Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Johnny, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, seguinte, de volta aqui no canal, transmito a vocês mais um vídeo E dessa vez, vamos continuar aqui com a cobertura da DLC do GTA Online, Smuggler Run Ou como está sendo chamado em português, Acima da Lei E galera, seguinte, vamos continuar quentunando os aviões, vieram alguns carros também que eu esqueci de mostrar ontem Então eu vou mostrar aqui, na Legendary Motorsport veio esse aqui, Crotivision, pelo valor de 2.250.000 E aqui na Southern San Andreas Super Auto, veio esse aqui, Vepdi Retinue Pelo valor de 615.000, esse carro aqui provavelmente deve ser um esportivo clássico, pelo que eu estou vendo aqui Mas enfim, aguardem a tonagem aí no canal, tá certo? Eu acredito que até sexta-feira acabamos a cobertura da DLC Provavelmente esse vídeo aqui deve estar saindo, se eu conseguir, na quarta-feira, ok? Na quarta-feira e na quinta-feira, no caso amanhã, 9 horas da manhã, vai ter aqui no canal Talvez, se tudo der certo, a primeira live do canal, cara Estou muito animado para fazer ela, vamos ver aí o que vai dar, tá certo? Então amanhã, 9 horas, dá uma passada aqui Entre 9 e 9 e meia, dá uma passada aí que vai estar top E bom, bora lá tonar mais um avião Esse aqui é o Alpha Z1 Buckingham Alpha Z1 Galera, esse cara, mano Esse avião aqui parece ser de acrobacia e bom para acrobacia Vamos ver aqui então, vamos modificar essa aeronave Nice Vamos lá, blindagem 100% contramedidas Mano, eu quero colocar fumaça, isso aqui parece muito Combinar com avião de acrobacias Tem um avião que falaram que é o Tucano Brasileiro Eu não sei qual é desses aqui, né? Para vocês verem o tanto que eu ligo para avião Mas provavelmente é aquele ali de trás, eu não tenho certeza Depois eu vejo e falo para vocês Bora colocar aí controle de corrida Estampa, agora vem a estampa, cara Mano, essa aqui que eu vou colocar Slug Cor principal Vamos ver aqui um... Oh, meu Deus, que lindo que ficou, cara Que lindo Ó, vamos ver aqui um azul ultra, ver como fica Seria bem maneiro Vamos ver aqui Ué, não tem azul ultra, cara Ah, não tem azul ultra, não tem todas as cores essa aqui Ah, que droga Vou colocar um... Pera, pera aí Ah, tá, agora entendi Que eu estava nas fosca Ó Aí, ó, ficou bem maneiro, cara Mas eu acho que eu vou colocar um fosco mesmo Vou colocar um fosco preto Cor secundária, vamos ver o que é aquela frente ali Vamos vir aqui em fosco Ou em... Pera aí Vamos ver aqui um azul Cadê azul, 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 ultra Isso, azul ultra aqui Combinar aquele azul ali com o azul ultra Nice Ah, vender Não, 919 mil para vender Não quero vender E cara, tá aí É bem pouca a opção de tunagem mesmo Mas eu acho que deu uma bela diferença já Nessa belezinha Vamos sair aqui do hangar Pra ver como que vai ser Esse avião no ar Ó Nice Vou colocar aqui um pouquinho em primeira pessoa Cara, o seu... O personagem fica literalmente Deitado ali Ó Aqui, ó Nice Não, 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 não Vida, sério isso, cara Ah, não, não Não, 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 tá de brincadeira isso aqui Tá de brincadeira Ah, cara Bom, vou ter que... Vamos lá Não vou fazer a mesma burrada que eu fiz Na última tentativa E vamos lá, cara Esse helicóptero não Esse avião aqui Eu tenho a impressão de que Você acelera e ele sai do chão sozinho É, ó Tá vendo, ó Eu não tô É... Apertando pra subir Agora, ó Vou apertar pra subir, mano Caraca, velho E tá aí, ó É avião de acrobacia mesmo Eita Puxa... Não puxa as rodas pra cima? É, puxa Boa E bom Tá aí, galera Buckingham Alpha Z1 Eita Eita Faz isso não, tio É... Mano É um pouco complicado de controlar esse avião Eu acredito que esse avião aqui Ele possa ser bom Pra fugir de inimigos Ele parece ter um futuro promissor em relação a isso Vamos ver aí, ó Passar aqui por baixo, ó Nice Mano Avião top até O ruim é que ele é muito difícil de controlar Difícil não Ele é um pouco chato de controlar Essa é a verdade Já falo mesmo Mano, mas tá aí, ó Sem nenhum problemas Deixa eu gravar aqui Ó Ó Caraca Tá aí Eita Quase que eu Fiz cabum ali, ó Nossa Ah, eu não gostei desse avião Ignorem isso Por favor Bom, então é isso aí Vou terminar o vídeo Né Com esse feio Não tô com um avião Infelizmente É uma pena Tô no meio do mato Do nada Sem um meio de locomoção Não tem uma maneira pior De terminar esse vídeo Se você gostou do vídeo Já sabe Deixa seu like aí embaixo Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Compartilha o vídeo aí com seus amigos E não se esquece Amanhã Tem live aqui De manhã Certo Então galera Muito obrigado Valeu Eu fui E até o próximo vídeo Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri